Que culpa agora dos tampos? Seu ar não tem limpo, mas não tem marro. Então, por isso? Eu, eu tenho. Nós paramos, mas é a terceira. A melhor coisa para passar o seu corpo, que vocês sentem no nosso negócio? Tem sim, olha para lá, tem mais um monte. Olha lá, tem número. Eu acho que... Só que eu também estava desgaste com a banana, eu já estava mandando energia. E aí, o que eu comei? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Não tem mais um tom de gelo, né? Não. Bom, 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 bom. Só vai ser meu gelo de lá, não? Não, mas é porque antes sim o túnel que é de gelo. Ah, é? A gente passou um tempo, não? Não, sim, sim, não, mas perdi sim. Senhores passageiros, estão na curva, um, apertem o cinto e se sentem bem. Já era um fúreo, o e-a-lhe-o, a-a-a-o. Já viu? É, não, sim, não, não. Agora não tem mais curva. Tem mais uma lá, é a zero. Tudo começa do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 12, 7, 9, 12, 7, 9, 12, 13. O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL